Com as pernas estendidas, vamos levar os braços até que suas mãos toquem os seus pés. Claro, cada um no seu limite. Vamos desenrolar devagar o vértebra por volta. Inspira quando desce, respira quando sobe. E vamos repetindo algumas vezes. Puxa o óbvio e solta o óbvio em cima. Flexionando as pernas, vamos levar para a lateral direita. Puxa o óbvio e levando para a lateral esquerda. Pernas flexionadas e unidas. Vamos massageando a coluna lombar e fortalecendo o abdômen. Concentração. Respiração. Força. Descendo as pernas, ainda flexionadas, elevamos o quadril. Elevamos o quadril. Afastamos os joelhos. Descemos devagar o vértebra do vento. Elevamos. Afastamos os joelhos. Unimos os joelhos e descemos em rodada. Repetindo várias vezes. Concentrando a respiração. Força. Foca. 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 Graças a cima, vamos elevar uma mão e depois a outra. Graças a cima, vamos elevar uma mão e depois a outra. Com as pernas flexionadas, vamos elevar ambas para uma lateral e para a outra. Concentração no abdômen. Com os pés rios no chão, com os apoiáveis laterais, enviamos o quadril. E retorna. Com o seu antigo, força e cora. Sobe o ladrão e desce vértebra por vértebra. Na ponte. Sobe o ladrão e desce vértebra por vértebra. Unindo a frente e subindo. De novo, afasta e desce pelas laterais, realizando círculos. Sobe o ladrão e desce vértebra por vértebra. 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 Acreditação, mãos trocando, uma perna e outra, forçando, concentra, respira. Mantendo os braços nas laterais e os ombros relaxados no colchão verde, apoiando a cabeça, vamos erguendo uma perna de cada vez, enquanto o nosso padrão está elevado. Na postura, na ponte, continuamos, estendendo uma perna de cada vez. Subimos as pernas e vamos afastando os pés, não dormindo, subindo, movendo os círculos. Subimos as pernas e vamos afastando os pés. Subimos as pernas acima, ambas flexionadas, vamos encostar a ponta do pé no chão com uma perna de cada vez. Subimos as pernas acima, ambas flexionadas, vamos encostar a ponta do pé no chão com uma perna de cada vez. Subimos as pernas acima, com uma perna de cada vez. Subimos as pernas acima, com uma perna de cada vez e vamos subir uma vez para cada lateral, um abrigo no universo. Sobe, desce vértebra por volta e sobe com a força recorrer, uma vez para cada lado. Uma perna de cada vez. E aí, vamos um pouco ao tronco, pernas em cadeia, vamos inverter. Uma perna de cada vez vai tocar o chão, uma acima e outra toca a ponta do pé no chão, mantém firme o almidão, respira. Concentra, vamos estender as pernas, subindo e vamos realizar o exercício 100, que eleva as mãos direitas. Várias vezes rapidamente, concentrando a força no clore. A CIDADE NO BRASIL Com os braços acendendo as mãos, invertendo, tocando e exibindo. Com os braços estendidos, como se estivesse nadando. Um de cada vez alternados. É bom praticar ao menos três vezes por semana, para que você sinta mais bem-estar, força e flexibilidade. A CIDADE NO BRASIL Usamos uma perna sobre a outra, com os braços nas laterais, erguemos com o outro lado. Sobe e desce, inspira embaixo e expira em cima. Vamos cruzar a outra ponta. Vamos cruzar, elevar o quadril, expira embaixo e expira embaixo e expira em cima. A CIDADE NO BRASIL Leva o quadril e retorna com o vértigo por vértigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comookrat, o CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Levemos os braços para trás e vamos erguendo o cabelo. Respira. Braços à frente. Levemos os braços para trás e subimos o quadril. Repetindo várias vezes. Quando o quadril desce, os braços vão para a frente. Quando o quadril sobe, os braços retornam para trás. Que bom que você chegou até aqui. Vamos em frente. Se tiver uma bola, ótimo. Apoie-se na bola com a barriga. Braços à frente e subimos o chão. E vamos tocar com o pé de cada vez, levando o braço para trás. O braço esquerdo, toca na ponta do pé esquerdo. O braço direito, toca na ponta do pé direito. Apoie-se na ponta do pé direito. Nós vamos estender os braços em cima e puxar para o próximo da cintura. Estende e retorne. Inspira e respira. Não tem as dúvidas. Um sagrado, deixe-se no nosso Olaf. Vamos lá. Vamos lá. Está chegando ao nosso rosto. lindos e filhos, levando os pés. Praticar Pilates é uma delícia, agora muita concentração e equilíbrio, vamos deslizando a mão, com o corpo para frente e puxando o seu joelho, fortalecendo bem o seu adorno, força, concentração e cuidado, por favor. Vamos sentar e equilibrando uma perna, depois a outra, com os braços a frente estendidos, de novo, fortalecendo o abdômen, e as pernas também, muito bom. Cidades em boa prática. 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 Cidades em boa prática.